Desde que assinou o contrato com o PSG, o novo contrato dele, que tornou ele o jogador mais bem pago no mundo, que deu a ele poderes que vão além de apenas jogar futebol no PSG, o Mbappé tem tentado se transformar no líder do vestiário do PSG. Isso dá para falar porque isso eu vi de pessoas confiáveis que estão ali, que conhecem bem o dia a dia do clube. Parte desse reinado do Mbappé foi, por exemplo, a troca de diretor esportivo, entrou ali o Antério Henrique, enfim, entrou gente que, o Antério Henrique não, esqueci o nome, o português lá que entrou agora, o técnico novo, o Gautier entrou também, o português, que agora não vou lembrar o nome dele, mas enfim. Foram pedidos do Mbappé porque são caras, especialmente a parte de diretoria esportiva, são pessoas que trabalharam com ele no Mônaco e são pessoas que conhecem, que sabem lidar com o Mbappé. Não por coincidência, nos últimos meses, nos primeiros meses da temporada europeia, por exemplo, Paredes, Di Maria e Cardi saíram do PSG, não tiveram contratos renovados. São três caras que eram muito próximos do Messi. O Rafinha, o brasileiro Rafinha, o Rafinha Alcântara, não teve o contrato renovado, que é um cara que era muito próximo do Neymar. Então, assim, o vestiário do PSG, ele era muito, ele girava muito em torno dos latino-americanos. Pouco a pouco, o Mbappé quer e pediu para a diretoria que o vestiário passasse a girar mais em torno dele. Contrataram o Mukiele, que é um francês, contrataram o Etiquette, o atacante, enfim, de nome estranho, que também é francês. Ele quer, pouco a pouco, se tornar o dono do vestiário. Só que, com esse cenário do Messi ganhando a Copa do Mundo, a gente não sabe como vai ser a reação do Mbappé. A gente sabe o que era o Mbappé até antes da Copa, que é um cara que estava crescendo no futebol mundial e que queria ser o dono do vestiário do PSG, quase que à força, quase que por golpe de canetada. Agora, com essa derrota dele na Copa do Mundo, mas com ele voltando também muito grande para o vestiário, é realmente um momento de tensão ali entre ele e o Messi. O Neymar, como você falou, ele vai ficar meio fora dessa rota de colisão aí, mas eu tenho a sensação que podem acontecer duas coisas. Uma é o Mbappé, o Messi e o Neymar sentarem e falarem assim, olha, é o seguinte, nós três somos os donos do negócio aqui, então vamos nos unir, vamos ganhar a Champions League essa temporada, vamos mostrar para todo mundo que a gente consegue ganhar isso no clube e depois a gente vê o que acontece. Ou o que pode acontecer é o famoso choque de dois meteoros, o choque interplanetário do Neymar, do Mbappé com o Messi, e aí realmente um dos dois teria que sair porque o vestiário é muito pequeno para tanto ego, para dois caras tão grandes que estão um contra o outro.